Música Foi tão difícil entender, foi complicado pra mim Hoje eu sonhei com você, nunca sofri tanto assim Te vi beijando na boca, de alguém que não era eu Me entregou feito louca, aquele amor que era meu Quando acordei, estava ali, bem do meu lado Nem te acordei, então te amei Desesperado, bem conformado Então me olhou e perguntou Do meu sufoco, se eu fiquei louco É que eu perdi o seu amor No sonho louco E aqui um alô meu amigo, Jai da Jangana, aquele abraço Simbora! Te vi beijando na boca De alguém que não era eu, e entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei, estava ali Bem do meu lado Nem te acordei, então te amei Desesperado, desesperado Desesperado, bem conformado Então me olhou E perguntou Do meu sufoco Se eu fiquei louco Se eu fiquei louco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor No sonho louco Quando acordei Estava ali Bem do meu lado Nem te acordei Então te amei Então te amei Desesperado, bem conformado Desesperado, bem conformado Então me olhou Então me olhou E perguntou Do meu sufoco Se eu fiquei louco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor No sonho louco Ainda bem que é só um sonho